Moda, cidadania e sustentabilidade. Esses são resultados que acompanham cada peça em exposição. Os produtos são feitos com técnicas do mais puro artesanato brasileiro, cultura de todas as regiões do país. A qualidade e a sofisticação despertaram o interesse deste empresário do setor de turismo do Rio Grande do Sul e que representa fábricas de calçados que exportam para vários países. Nós temos interesse e vamos estar já contactando com a nossa FEVALE que é a Universidade de Novo Hamburgo, que tem lá seu curso de design para que os designers do Rio Grande do Sul, que lidam muito com a área de couro, calçados e artefatos, acessórios em geral, possam conhecer esse material e possam, de repente, estabelecer uma conexão de interligar esse material com o setor coureiro calçadista dentro do cluster como um todo para que se possa usar as rendas, esse junco, enfim, todos esses artigos maravilhosos aí que o Talentos do Brasil apresenta. As roupas e acessórios produzidos por cooperativas de artesãs ligadas ao projeto Talentos do Brasil ganharam espaço no Rio Aportê, salão de negócios de moda e design que faz parte da Fashion Rio 2010, a Semana de Moda do Rio de Janeiro, o segundo maior evento do ramo no país. A coleção chamada Mãos que Refazem o Mundo foi apresentada em eventos nacionais e no Salão Preta Portê, em Paris, em setembro do ano passado. Nós temos uma metodologia que foi desenvolvida voltada para quatro eixos, que é a organização produtiva, gestão, o produto e o mercado. Hoje as artesãs já estão sendo preparadas para desenvolver os seus produtos. Eu acho que isso é que é autonomia, isso é que é sustentabilidade. E partimos agora para os eventos internacionais, como a Preta Portê, onde nós vamos lançar a coleção com um tema único em 2010. Atualmente, o Talentos do Brasil reúne duas mil artesãs e artesãos do meio rural de 12 estados brasileiros. São 15 grupos organizados em cooperativas, que juntas formam a cooperativa nacional marca única, a Cooperúnica. Dona Maria do Socorro é uma das trabalhadoras. O nosso trabalho é muito bom, é muito procurado, é muito conhecido no Brasil inteiro. E por isso a gente está aqui com o nosso produto. O nosso produto é maravilhoso, todo mundo gosta, né? E eu acho que por isso tem tudo para dar certo com o projeto. A meta é comercializar 3 milhões de reais neste ano. E a renda vai ser dividida entre os artesãos das cooperativas ligadas ao projeto. Os artesãos estão no projeto, estão com o projeto, todos aumentaram a sua renda. A ideia que deu tão certo na moda vai ser levada também a outros setores da economia para ajudar pequenos empreendedores. O objetivo do Ministério do Desenvolvimento Agrário foi buscar a inovação tecnológica dos produtos oriundos da agricultura familiar e introduzi-los nos mercados diferenciados.